Estão botando. O que que aconteceu aqui, seu pilão? Aqui a gente percebeu uma aplicação de moradores que caiu a ponte, quebrou a ponte, e como quebrou a gente veio ver, falando que moradores que eles moram aqui, eles entendem, disseram que não dá um grande volume de água, a gente resolveu botar uma tubulação no lado de ponte, e colocou uma tubulação ali de metro e vinte e foi aterrado, deu um barri, mas até resolvendo esse barro deu aqui, e resolvido, daqui a pouco já tem uma passagem de tratamento, carro, moto, né, a passagem vai estar liberado daqui a pouco. Três e meia, agora quatro horas da tarde já está passando, então? Quatro horas já está passando, se você quiser passar e pode passar. Tem festa aqui o mês que vem? Dia dezenove de maio, parece que tem festa, mas no dia da festa a gente vai vir com a equipe toda aqui, caminhão, patrola, carregadeira, reto, para fazer um serviço bem feito aqui na comunidade aqui de Rio Minador também. Olha só! Magalho! Um abraço, fique com Deus Magalho! Quem quiser vir para o Minador, a estrada está passando, gente!